Olá pessoal, tudo bem? António Guimarães em 4Gnews.pt, onde a tecnologia é falada em português. A Google tem-nos trazido mais ou menos um sistema operativo por ano. E mantendo a tradição dos doces, este ano não é exceção, e temos o Android M, nome oficial Marshmallow. Eu pensei que ia ser mirtilo, mas depois de calhar a tradição não soava assim tão bem. A partir de segunda-feira, dia 5 de outubro, a atualização vai começar a rolar para alguns aparelhos nexos, e vai ser OTA. Portanto, é de esperar que demore alguns dias. Se não quiserem esperar, eu vou deixar vários links na descrição, mesmo debaixo do botão de gosto, onde podem fazer o download da previsão para desenvolvedores do Android M. E também podem consultar uma lista prevista, eu, de aplicações e marcas que vão suportar a atualização. Portanto, sem mais demoras, vamos dar uma vista de olhos às características mais relevantes do Android 6.0 Marshmallow. A nível visual, mantém-se praticamente o mesmo. Com o sucesso do design material, eu acho que não fazia sentido estarmos a passar por outra mudança de aspecto. Uma das funcionalidades mais interessantes são as permissões simplificadas, significando que controlam a 100% o acesso que cada aplicação tem ao smartphone. Exemplo, digamos que querem que a aplicação do Facebook tenha acesso ao microfone, mas não à câmera. É só irem às definições, aplicações e permissões, e podem controlar cada componente a que o Facebook tem acesso. E isto serve para qualquer aplicação. É muito bom porque, como utilizadores, nos dá uma sensação de controle e liberdade que não tínhamos antes no Android. Também temos o suporte para impressões digitais, que virá incluído nativamente no Nexus 6P e no Nexus 5X, que nos dá um pouco mais de escolha nas definições de segurança. E uma coisa bastante interessante é algo que a Google chama de Doze. Basicamente, isto vai utilizar os detetores de movimento para interpretar se o smartphone está a ser muito ou pouco utilizado, como, por exemplo, quando estamos a dormir, ou quando o smartphone está pousado numa mesa, e vai reduzir os processos e aplicações que estão a ocorrer no fundo. E mesmo que a diferença acabe por ser pouca, é sempre bom ver uma aposta na melhoria das baterias. A gestão de RAM também está melhorada no Android Marshmallow. Vamos ter acesso a uma espécie de histórico onde podemos consultar a RAM e a bateria que cada aplicação consome. Dá-nos acesso a uma espécie de classificação geral para nos ajudar a gerir melhor o consumo do smartphone. Isto para aquelas pessoas que estão sempre a instalar montes de aplicações e depois queixam-se que o telemóvel está lento. Finalmente, temos de volta o menu de volume completo. Já não temos aquela coisa manhosa que havia no Lollipop. Podemos novamente escolher a 100% e controlar o volume para alarmes, jogos e toques. E depois, como sempre, temos as pequenas coisas, como o tema Dark, se quiserem apimentar mais a coisa, o Google Now melhorado, que interpreta a informação e contextualiza, dependendo da aplicação de onde está a correr a pesquisa, o menu de aplicações na horizontal, com barra de pesquisa, que, pessoalmente, não é o ideal, mas talvez tenhamos a opção de alterar na versão final. Em conclusão, o Android 6.0 Marshmallow é uma atualização bastante boa, com melhorias e tweaks que estamos a precisar. No entanto, não sei até que ponto é que simplesmente não poderíamos ter tido uma atualização tipo Android Lollipop 5.2 e não um novo sistema, um novo nó. E é isso, pessoal. Deixem um comentário que é a vossa opinião, o que é que acham desta versão, o que é que gostariam de ver implementado em futuras versões. Se quiserem me seguir no meu canal pessoal, basta pesquisar Batatec no YouTube, e onde lá também falo tecnologia. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Eu sou António Guimarães, da 4Gnews.pt, e vejo-vos no próximo vídeo. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem.